Comunidade Suku Makalaku, posto administrativo KELICAI, Russo Chefe Suku Eleito, Serviço Ramutuco, Comunidade de Desenvolvimento e Suku Lara. Habitante Domingos dos Santos Belo, Hatete, durante a Comunidade Suku Makalaku enfrenta problemas Sira, a nessa condição estrada a eletricidade no Pemos. Também Russo Bassefi Suku Fon, Atos Serviço Ramutuco, Comunidade Sira, onde busca a solução para problemas que o povo enfrenta. Sefe Suku Eleito, Leito Makalaku Estevão Salamão Martins, Atos Serviço Ramutuco, Comunidade Sira, Atos Serviço Ramutuco, Comunidade Sira, e o processo de atendimento. Atos Serviço Ramutuco, Comunidade Sira, Obrigado por assistir.